O rei da Bretanha, Uther Pendragon, faleceu. O povo achou que ele não havia deixado o herdeiro, mas deixou. Arthur, tem certeza disso? Tem certeza que quer seguir os passos do seu pai? Mary, eu farei de tudo para proteger a minha amada terra. Sacrificaria os meus sentimentos e minha vida para se tornar um rei justo e bondoso. Assim foi feito. Arthuria se tornou o rei. Governou de forma justa e liderou seu poderoso exército em inúmeras batalhas. Com a Excalibur ao seu lado, venceu as batalhas. É o que você... Com o tempo, depois de uma batalha, Arthuria é traída pelo próprio filho, Mordred. Os dois lutaram até a morte. Tudo o que ela queria era mudar o destino de sua terra. Até que um dia, surge uma nova esperança. A guerra do Santo Graal. Responda o chamado do Graal. Apareça. Quem é você? Eu que pergunto. Você é o mestre? Eu que pergunto. Eu que pergunto. Eu que pergunto. Eu que pergunto. Eu que pergunto.